Música A pessoa tem que vir aqui para a gente ver Chinelo, sapato, tênis Eu vou repetir, tem que vir um homem e uma mulher, não precisam ser casados Eu vou repetir, tem que vir aqui para a gente ver Dois de cada equipe Não, isso aqui vai ser depois Vai ser visto, já sabe quem quer Eu estou precisando de dois casais de cada equipe Dois casais de cada equipe É de criança, é fácil, não requer prática de sua vocabilidade O que terminar primeiro O montagem É o banho Os dois casais O que é que está olhando aqui? Eu estou olhando aqui, ó Música